O primeiro segredo fica aqui no lobby Se você vier aqui no lobby do Rumble Vest Você vai ver que tem um lugarzinho aqui que é tipo uma pista de dança E você pode ver aqui essa mesa de som aqui E interagir com ela Então vamos interagir Aposto que desse segredo você não sabia Ó, seu botão pra tocar o somzinho Agora pode descer ali e dar uma zoada Vamos pro próximo segredo O próximo segredo é que aqui no Rumble Vest Vários lugares você pode quicar neles como Jump Pad no Fortnite E um desses locais são aí as caixas de som Não só caixas de som como também você pode fazer isso com carros E várias outras coisas como alguns tipos de arbustos específicos Então fique sempre atento às partidas Outro segredo é que aqui no lobby você pode encontrar vários posters desse aqui ó Vários outdoors te explicando como fazer alguns movimentos E te mostrando alguns tutoriais e muito mais Como esse daqui ó, mostrando o Block e mais Dash Que você aperta a defesa e aperta o Dash depois Se você consegue fazer algo bem legal Você pode fazer a esquiva Bem, ali o outro ó, ataques de vício Então você pode encontrar várias dicas dessas espalhadas pelo lobby E são muito importantes Mas nenhuma delas é melhor do que a dica de você se inscrever aqui no canal Apertar esse like pra acompanhar mais vídeos de Rumble Vest Se você já tá gostando, comenta aí Bem, o próximo segredo é que a gente tem diferentes tipos de máquinas de venda Aqui no Rumble Vest Tipo Fortnite ó, temos essa daqui de armas Temos essa daqui de livros pra prender golpes novos E temos uma outra de energia e estamina e muito mais O próximo segredo aqui do Rumble Vest É que cada partida a safe vai começar em um local diferente ó A safe começou aqui já, a partida acabou de começar E já tem uma safe aqui Então bora lá, que isso é bem interessante Olha, a safe já começa fechada em um local E ela começa a fechar ainda mais Diferente de Fortnite que você cai com o mapa todo aberto E depois a safe começa a fechar O próximo segredo é que todos os locais do mapa já tem nome E sim, é uma cidade com vários bairros Então a gente tem aqui o Pastry Point Top Rides Catbird Groove Bold Cost Scratch Circle Outlets Backspin Courts Haymek Park Gransville E muito mais Mas o meu favorito é esse aqui E aqui temos mais um segredo Que é o Mixed Martial Park Que é uma referência ao Mixed Martial Arts MMA Artes Marciais Mistas no caso Então é um parque que faz referência aí ao MMA Eu acho isso bem legal O próximo segredo é exatamente aonde eu tô aqui Em Grappetal Building É exatamente aonde eu tô E a parte interessante é que esse é o ponto mais alto de todo o mapa de Rumbleverse Bem, outro segredo interessante Esse aqui é o prédio com a maior quantidade de loot no jogo Então se você cair aqui você vai cair muito bem Mas se preparem pra disputar o drop com outras pessoas Porque realmente o drop aqui é disputado já que tem muito loot mesmo Você consegue sair daqui full tudo se você cair aqui sozinho Ou se você derrubasse as pessoas que caírem aqui com você O próximo segredo é que aqui no Rumbleverse Você não tem dano de queda Você pode pular da altura que você quiser Eliminei o cara com a queda Que você não tem dano de queda Mesmo sem ativar o golpe você não tem dano de queda Mas você perde uma estamina dependendo da altura que você pular Bem, um outro segredo aqui no Rumbleverse São essas miras que tem aqui no chão Caso você não saiba o que é Eu vou te explicar agora Elas são tipo um loot especial Quanto mais alto você pular e acertar essa mira Melhor o loot que vai vir pra você Então eu vou tentar acertar aqui Palminhas, palminhas Não é o melhor loot ainda Dá pra ter loot melhor Se você conseguir pular de uma altura bem alta Você vai escutar todo mundo fazendo barulhos Como se tivesse um show e tudo mais Bem, o próximo segredo é que cada beta teve cosméticos diferentes Pra você utilizar e montar seu personagem Então cada cosmético que você usou na beta anterior Você não tem disponível agora Mas a gente vai ter tudo isso disponível quando o jogo lançar O próximo segredo são recompensas grátis Bem, o Rumbleverse é cheio de recompensas grátis O jogo ainda nem saiu Bem, existem as recompensas por fama Que elas ainda não são fixas Você vai ter que desbloqueá-las de novo quando o jogo lançar Mas você já pode desbloqueá-las aqui no beta atual Como essa máscara aqui que eu liberei Essa blusa, as luvas E a cotoveleira também Todos esses itens aqui eu liberei de graça no Rumbleverse O próximo segredo tem a ver com outro item grátis E é esse aqui que você tá vendo aqui na tela Que vai ficar disponível quando o jogo lançar Mas pra quem jogou na beta agora Então se você ainda não jogou Não perde tempo, vai lá e joga a beta Outro segredo do Rumbleverse É que você tem que ficar esperto com os golpes de prioridade Existem golpes que são aplicados no Rumbleverse Que tem mais prioridade do que outros Então selecione bem os golpes na hora de jogar Bem, nós temos aqui algumas referências E esses easter eggs nos emoticons do Rumbleverse que a gente tem disponível até agora Um deles é o Worm E olha só, é idêntico ao do Fortnite Eu vejo isso aqui como uma referência ao Worm do Fortnite O próximo segredo tem a ver com esse emoticon aqui Que você tá vendo aí Que ele puxa o braço das costas e dá um joinha Isso aqui é uma referência a um dos jogos de luta de UFC Que existe um bug bem bizarro Existe aí na internet e tudo mais um vídeo Do juiz puxando o braço das costas e dando joinha É um bug que tinha no jogo e que virou um emote no Rumbleverse Bem, o próximo segredo também tem a ver com um emoticon E é esse aqui de fingir de morto Olha só, ele deita no chão, fica fingindo de morto E ele simplesmente levanta o rosto e depois fica em pé Isso aqui é uma referência ao personagem Undertaker da WWE Ele faz essa mesma coisa E o Rumbleverse fez um emoticon em homenagem a ele O próximo segredo do Rumbleverse é que você aprende os golpes usando livros Então você pega aqui, seleciona um golpe E olha isso, abre livro, seleciona e coloca aonde você quer São bons golpes e você tem que escolher os melhores golpes Pra fazer mais sentido aí pro jeito que você joga Bem, existe um pôster aqui no lobby, um outdoor Que é esse aqui Who will be the next champion? Tipo, quem será o próximo campeão? A gente não sabe se eles estão se referindo aí A quem vai vencer essa partida Ou se existe um campeão misterioso que faz parte da futura história do jogo Bem, um dos segredos do Rumbleverse é que você pode fazer diferentes tipos de combo Combinando os golpes Se você apertar 3x do soco Vai ser esse combo O combo básico padrão Se você apertar 1 de soco e 1 de agarrão Ele dá um soco e um chute Esse soco e esse chute é bom Se você dá 2 socos e 1 agarrão Ele joga o cara pra cima, assim, pro outro lado Então você pode fazer diferentes tipos de combo Pra levantar do chão, vale a mesma coisa Bem, se você levantar apertando o botão de agarrão Você vai dar um soco baixo, assim, pra ele dar um stun, cara E você já pode completar o seu combo Então tem várias maneiras Bem, existe o botão de agarrão, como eu disse Se você vier correndo e apertar o chute Ele vai dar um pancadão desse aqui Que dá bastante dano até Se você vier correndo e agarrar Ele vai agarrar o cara E vai jogar ele na parede Então vamos tentar, ó Joguei na parede Bati de novo Bati, encostei no canto Aí, derrubei O próximo segredo é que caso você não saiba Você pode ultar Entrar no modo supremo no Rumble Vest Que é tipo um modo super Sayajin Você pode ativar ele Quando essa barrinha de estrelas chegar no topo E aí, existem duas formas de você ativar ele Ou você ativa manualmente E você fica mais forte, mais rápido Recupera a vida e tudo mais É muito bom Ou, se você for eliminado Existe uma segunda chance Ele vai ultar se você tiver com a barrinha cheia Você vai gastar sua ult e vai voltar pro jogo Então é sempre bom deixar essa barra de ult cheia E você enche ela de duas formas Pegando aquelas estrelinhas ali Ou batendo nos seus oponentes O próximo segredo é que você pode entrar no modo supremo E depois usar o agarrão especial E aí, isso que vai acontecer, ó É um golpe muito poderoso Esse cara aqui já era Bem, um outro segredo no Rumble Vest É que existem algumas coisas interessantes também Como se você simplesmente defender e apertar o dash Você vai esquivar pro lado que você apontar Então você esquiva assim Dependendo da plataforma que você tiver Você pode configurar um botão da esquiva direto Fazendo assim direto Você também pode esquivar no alto Olha isso Olha que interessante Isso aqui é bem legal E se você defender e pular Ele pula pras costas do oponente E já cai defendendo Então isso aqui são boas táticas evasivas também O próximo segredo é que os carros Já que você pode quicar neles Você pode somar o dano neles E como isso funciona, Leôncio? Somar dano Vou tentar mostrar pra você agora Tem uns caras brigando aqui Utei Olha isso Vai cair em cima do carro Vai somar o dano Olha isso Olha o dano somando Nossa Quanto mais você vai quicar em cima do carro Mais impulso você pega Mais dano você causa Isso é absurdo Isso vale pra qualquer tipo de golpe Que você possa quicar e acertar o oponente depois Outro segredo no Rumble Vest São os benefícios O que são esses benefícios que você tá falando, Leôncio? Eu não tô falando dos power-ups Tá vendo aquelas três barrinhas ali embaixo? Elas são os power-ups Pra você upar elas Você tem que pegar algumas coisas específicas na partida E essas coisas vão aumentar aí A sua vida O seu dano E a sua estamina Que são as coisas que você usa aqui no Rumble Vest Esses são os power-ups Só que eu não tô falando dos power-ups Eu tô falando ali dos benefícios Não do power-ups E qual é a diferença dos benefícios? Tá vendo ali no meu canto direito ali Onde tá escrito botão Ask Você pode ver um joinha pra cima Um soco E vários outros emoticons ali embaixo Cada emoticons desse representa uma habilidade especial Que eu desbloqueei aqui E como elas funcionam Quanto mais dano eu causo numa partida Mais benefícios eu consigo E os benefícios que eu consigo em essa partida são Corredor Disparada custa 40% menos de vigor Rabbit foot Pulo longo Causa 40% menos de vigor Ágil Esquivar custa 50% menos de vigor Punho de vento Soco invertido De recuperação abre mais espaço E satisfação Realiza uma eliminação Para ganhar energia e cura Então vários power-ups aqui Eu consigo pegar Batendo nos oponentes Quanto mais eu bater Mais benefícios eu consigo Eu consegui os power-ups Que eu falei com você Peguei esse vermelho aqui E ele aqui vai me dar Força Então eu vou pegar ele aqui agora Olha ali Subiu minha barrinha de força Esse aqui vai me dar estamina Então deixa eu usar ele aqui Olha lá Subiu minha barrinha de estamina também E esse verde aqui vai me dar vida Então eu vou pegar ele aqui Só pra mostrar pra vocês Tomei Aí Uma de força Uma de estamina E uma de vida É bom você opar isso em toda partida Bem O próximo seguidor do Rambo Vest É que tem aquele pôster lá O outdoor Naquele prédio E aquele outdoor É bem interessante Diz o seguinte Os mistérios Nas profundezas E a gente vê ali Alguns tentáculos e tal Talvez algum monstro Que viva nas profundezas Da água do jogo Que talvez Um dia Quem sabe Se esse jogo tiver uma história E tudo mais Seja apresentado pra gente Bem Outro seguidor do Rambo Vest É aquele outro outdoor Que tava lá em cima Não sei se vocês lembram Em alguns minutos atrás Não tinha nada nele Agora a gente já pode ver Um jogador na tela E aquele é o melhor jogador da partida Que derrubou mais gente Até agora E muito mais Então Aquele é o melhor jogador da partida Se você tiver numa partida E ver alguém no outdoor Tome cuidado com esse cara O melhor jogador da partida Sempre vai aparecer no outdoor O próximo segredo É que pra você se curar No Rambo Vest Você tem que comer frango É a única forma Que você tem pra se curar atualmente O único item Só que basicamente O que acontece É que não é tão fácil De conseguir esses frangos por aí Exceto nesses caminhões O grande segredo É que esses caminhões Dropam frango Caso você não saiba E pra você dropar frango Desses caminhões aí Caso você não saiba Eles nunca vão te ensinar Porque não aparece em local nenhum isso Nem perto do caminhão Mas é só você chegar E bater no caminhão Que um frango Vai ser dropado Pra você na hora Não aparece nenhum botão De interação Nem de bater no caminhão Mas eu descobri isso aqui Na sorte Que todo caminhão de frango Dropa pelo menos um frango Por partida Esse é o maior Dos segredos até agora O próximo segredo Do Rambo Vest É que a safe Não te causa dano na vida E sim Você tem um contador Regressivo de 10 segundos Pra sair dela E voltar pra dentro Do objetivo seguro Então se eu ficar aqui Eu vou Quando a contagem acabar Eu vou ser eliminado Então não quero isso Voltei pra cá E esse tempo Ele recarrega depois Mas se você entrar Logo agora Imediatamente É isso que acontece O próximo segredo É que se você Cai no mar Aqui do Rambo Vest O que acontece É o seu fim Você não quer isso E se você gostou De todos os segredos Aqui do Rambo Vest Apertando esse like Se inscreve Use o gol de seu leôncio E até a próxima